De todos os bandidos, vagabundos e homicidas Por todos que eu conheço e que cheiraram a vida Destaque na quebrada, sei lá onde a minha área O crime é tabuloso, sem regra é bala Farofino cresceu diante de tudo isso O pai morto pela polícia, o irmão pelos bandidos Tava devendo uma mixaria Mas pra quem deve aí, não tem estia então Se eu olhar pelo crime e a noite é só barulho Caxanga muda aí um certo orgulho De quem algum dia vai ganhar muito dinheiro É só enquadro então, o tempo inteiro é aí É fliperama, escola um pesadelo É sem futuro aí, não tem conselho E sua mãe de vez em quando procurava E o farofino é foda, odiava então Fita detalhada, local marcou a hora E o pivete tem na mão e tá com ele a pistola assim E emprestado eu não sei, só sei que não fui eu Que emprestou a ferramenta, sossego meu Deve ter sido o teu cabloco ordinário Bota pilha nos moleque pra fazer assalto E pra você não deve haver problema nenhum E o farofino com certeza vai ser mais um Não vou roubar um perigo Nada mais além que isso Nada mais além que isso O perigo se tem que melhorar Se tem que melhorar Tem que se cuidar Tráfico mulher Nariz sujo de pó Cerveja à vontade Cabeça dá um nó Bem pior Agora ficou de maior O tempo passa e a lição Ele sabe de cor Bíblia na mão Alguma coisa gravada na mente Mas se esquece que até o diabo é feite E todo mundo já sabia que não era santo Em sua ficha tá crescendo A cada ano Ficou considerado Mulher abibop Assalto, joalheria Correria, shopping Fez por merecer a alcunha O farofino Engatou os quatro dias Grande perigo Você sabe de qual é que é Carreta nova Um bom estilo Pisante no pé Pra polícia Começou a dar o velho trabalho E o farofino Em pouco tempo Era procurado Cotirado por uns Gente boa pra outros A quem fazia o mal Levava aqui o troco Mas tá limpo Cada um Vive como quiser Cada um tem sua cruz Traça o que vier Um dia veio Me pediu um cigarro E me falou Que queria comprar um carro Mas logo numa noite Não demora a chegar Ainda me chamou Falei que não ia dar Tenho compromisso Alguém espera por mim Mas vai aí Cuidado pra não ser o seu fim Trocou ideia Com a gente na esquina Tirou do bolso Uma parada De cocaína Meu nome é rei E vi a sua trajetória Viver sem lei Bandidade Uma história E pra você Não deve haver Problema nenhum E o farofino Pode crer Vai ser mais um Farofino Nada mais além que isso Nada mais além que isso O perigo Se tem que melhorar Se tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Farofino Farofino Porque aqui você só quer ser um bandido É meu amigo Mas na quebrada tá pedido Meu camarada Sempre de olho vivo Mais cedo ou mais tarde O badalo acaba Não tem mais cheiração O olho não estala O coração não acelera O nariz não sangra Não tem agito nem chegado Rolou a banca Morrendo é vindo na boca Agora é notícia Ou de overdose Ou que constar na perícia O fato aqui é foda Maluco incomoda História uma revolta Maluco bate as botas Foi comprar cigarro Aqui na madrugada Nego encosta o carro Nego mete é bala O frevo acabou Sua vida como é que é A sua ideia Ninguém vai botar a fé Falou o farofino Prazer em crescer Te avisei Que um dia ia acontecer Malandro não perdoa Não atira à toa Se quer viver um pouco mais Então fique de boa Meu nome é rei E vi a sua trajetória Viver sem lei Bandidade uma história E pra você não deve haver Problema nenhum E o farofino com certeza Vai ser mais um O farofino Nada mais além que isso O perigo Se tem que melhorar Se tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Nada mais além que isso O perigo Se tem que melhorar Tem que se cuidar 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 Tem que se cuidar